O povo abençoado do Brasil, é importantíssimo a sua atenção máxima que eu vou colocar aqui falas de Moro e vou fazer conjecturas, para que você decida qual é o Moro que você quer acreditar. Bem, antes dele pedir a demissão, vamos ver Moro como ministro falando que o presidente nunca quis se meter em nada de Polícia Federal, nunca quis se intrometer em inquérito, nem nada. Vamos ouvir essa fala, é uma fala do dia 20 de janeiro, é importante a data, 20 de janeiro do Roda Viva e uma fala no pânico. Vamos lá! O presidente sempre apoiou, sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal. Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente. Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente. Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente. Nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Ministro... O nosso desejo... Eu vou ter de interromper um senhor em um minutinho. Os filhos do Bolsonaro, você tem essa liberdade, obviamente, aqui de colocar a sua voz e sua opinião. Por que que não se investiga, ou qual que é a sua opinião da relação dos filhos do Bolsonaro, se teve rachadinho? Eu gostaria que aqui o espaço é livre. Não, isso é uma apuração que não se encontra no âmbito dos órgãos federais, está investigando lá na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Então a gente está olhando, sim, vendo e tal, mas a gente não tem qualquer interferência. O presidente sempre deixou muito claro, desde o início do governo dele, que ele não interferiu em nada. Desde o início do governo dele, que ele não interferiu em nada. Desde o início do governo dele, que ele não interferiu em nada. Vocês viram a fala dele, do que eu acabei de afirmar. Mas agora eu vou mostrar uma fala que você não percebe, porque ele usa um jogo de palavras e se aproveita da ignorância das pessoas acerca do que ele está falando. E aí eu vou explicar e vou para a conclusão. Olha a fala dele, quando ele está pedindo demissão, dizendo que vai embora do cargo de ministro. Olha a maldade dele falar sobre, presta atenção, relatório de inteligência. Essa aqui é uma palavra-chave. Vamos lá, vamos ver a fala dele na saída. Agora, da sexta-feira, dia 25, 11 da manhã. Vamos ver, Moro. O presidente me disse, mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele. Que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência. Colher aí relatórios de inteligência. Colher aí relatórios de inteligência. Colher aí relatórios de inteligência. Seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal. Então, o grande problema não é quem entra, mas por que alguém entra. E se esse alguém, sendo da corporação, aceitando substituição do atual diretor-geral, com o impacto que isso vai ter na corporação, não conseguiu dizer não para o presidente, não a proposta dessa espécie, eu fico na dúvida se vai conseguir dizer não em relação a outros temas. Minha gente, quando nos dois primeiros vídeos o Moro fala que o presidente nunca se meteu em assuntos da Polícia Federal, e a fala do dia 20 de janeiro, você tem que entender que Bolsonaro, desde agosto de 2019, a imprensa toda noticiou que Bolsonaro vem pedindo a cabeça do diretor da Polícia Federal. E Moro agora, nesse ano, diz que Bolsonaro não se metia em nada. Agora, na segunda fala, a maldade é muito grande, como os homens se perdem, como o poder corrompe as pessoas. Ele está dizendo aí que o presidente queria relatório de inteligência. Meus amados, a diferença de relatório de inteligência é para relatório de inquérito. Isso é maquiavélico. Isso é mal-caratismo. Relatório de inteligência, o presidente pode pedir e deve ser dado. O delegado federal, Romeu Tuma, que tem áudios aí espalhados dele, falando isso é a coisa mais normal. Um presidente precisa saber do que está acontecendo na nação. Diferente de relatório de inquérito, Moro usou algo que o povo não entende para tentar denegrir o presidente. Bolsonaro nunca pediu, e ele diz lá para o pânico, Bolsonaro nunca pediu relatório de inquérito, nem de Marielle, nem de filho dele, nem de nada. O que Bolsonaro diz que quer ter acesso ao delegado, ao diretor da Polícia Federal, é para ele ter relatório de inteligência, que em governos republicanos e democráticos, o presidente tem da ABIN, do Gabinete de Segurança e da Polícia Federal. Minha gente, a fala dele, ao se colocar à disposição do país e botar uma frase final de efeito, de slogan, ele foi covarde. Sabe por quê? Porque quando o Intercept denunciou falas de Moro, o presidente abraçou o cara, chegou com o cara no desfile junto, levou o cara para um jogo do Flamengo, o presidente foi homem e teve caráter. Moro, quando o Supremo Tribunal disse que o presidente não podia decidir sobre quarentena, Moro não teve a capacidade de vir para defender o presidente, ficou quietinho, apostando no seguinte, o presidente vai se ferrar, vai perder prestígio, vai se ferrar com esse negócio de pandemia e eu surjo como o possível presidente, candidato com força para derrotar Bolsonaro. Que vergonha, Moro. Caiu a máscara, a casa caiu. Está aí que você diz uma coisa e você desmente com outra. E tem mais, hein? E tem mais. Se você sabe de alguma coisa de corrupção do governo Bolsonaro, você prevaricou. Você também é criminoso. Vamos deixar de conversa, deixar de ser trouxa. Deus abençoe você, Deus abençoe a casa de cada brasileiro, que Deus, em nome de Jesus, faça cessar essa pandemia e que venha tempos de prosperidade e bênção para a nossa nação.